Seja muito bem-vindo a esse canal, eu vou mostrar nesse vídeo um método que eu utilizei para fazer renda extra quando eu tinha 18 para 20 anos, é um método muito eficaz que me fez ganhar um bom dinheiro. Eu vou explicar passo a passo, de forma detalhada, tá? Como que faz aí para você conseguir fazer cartões de visita e sair vendendo. E vou mostrar até a estratégia que me fez faturar bastante dinheiro na época. Quando eu tinha 18 para 20 anos, vai, naquela época que eu trabalhei com isso daí, era muito complicado você trabalhar com parte de design, porque não tinha ferramentas, não tinha recurso necessário para você poder fazer o design. As coisas eram muito manuais, então você precisava ter muito tempo, muita técnica. E esse método que eu vou mostrar para você, você vai ver que você não precisa ter nenhuma experiência. E é uma boa oportunidade para você fazer uma renda extra na sua casa. Eu precisava passar muito tempo estudando, me dedicando e fazendo, tipo, várias artes para o cliente aprovar. Hoje em dia não, cara, é muito, muito, muito simples. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Pimenta, eu sou o Mago Digital e eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Se você acabou de se inscrever no nosso canal aqui, no botãozinho de inscrever-se, que está em algum lugar para cá, eu quero que você saiba também que você é muito bem-vindo e eu fico muito feliz. Aqui só tem conteúdo de alta qualidade e muito top. E com certeza vai te ajudar. Eu falo de marketing e empreendedorismo, como ganhar dinheiro em casa. E para dar aquela fortalecida bruta, como eu estou fazendo esse conteúdo totalmente gratuito, dá uma força aí e deixa o like, vai ajudar bastante. E compartilha com aquele amigo também que quer fazer uma renda extra. Ó, mais uma coisa, você não precisa saber nada de design. Eu vou mostrar aqui que é super tranquilo, vou mostrar na tela do PC agora. Então, segue e acompanha. Então, vamos lá, galera. Primeiro, eu já vou ensinar como é que cria o cartão de visita. Vocês vão ver que é muito, muito simples e muito fácil. Mas antes, eu quero ensinar a estratégia para vocês, que é muito rápido, muito fácil e me fez faturar um bom dinheiro na época. Seguinte, estratégia renda extra cartão de visita. A gente vai começar com a primeira estratégia, que é o seguinte. Você vai estar na cidade de vocês, tá? Vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que falar com gráficas. Ou seja, vocês vão ter que ir na gráfica aí, local. Marca bem esse ponto, que é muito importante. Vão nas gráficas aí, perto da sua casa aí, ou algumas gráficas. Entra em contato por telefone e fala. Fulano da gráfica, quanto vocês cobram para poder fazer cartão de visita? Aí ele vai te passar várias quantidades e você vai falar assim. Eu já tenho a arte. Basicamente, você vai pegar o valor das gráficas. Vai anotar tudo para você pegar esses valores e colocar o seu valor em cima. Então, vamos supor, a gráfica cobra R$100 para fazer mil cartões de visitas. Mil CV cartões de visitas. Você vai cobrar, por exemplo, R$200 para o seu cliente para entregar esses mil cartões de visitas. Então, o primeiro passo, vocês vão levantar as gráficas parceiras. Pelo menos, levanta umas duas, três aí. E você vai ter ideia dos valores disso. Fechou? Segundo passo, procurar clientes. Ah, mas como é que eu procuro cliente, Rafa? Eu não tenho experiência para procurar cliente. Meu, muito simples, muito fácil. Você vai ver aí no seu bairro, vai começar no bairro aí que é mais próximo. Ou vai começar até na sua família, nos seus amigos e ver quem que tem algum negócio. Quem tem algum negócio local, quem está começando a empreender, quem já é de alguma profissão. Por exemplo, psicólogo, arquiteto, qualquer profissão, vocês vão procurar. Porque toda profissão, todo empreendimento precisa de cartão de visita. E normalmente, eles já têm cartão de visita. Aí que entra a sacada. A maioria das pessoas desiste quando o cliente vira e fala para você. Ah, mas eu já tenho cartão de visita, muito obrigado. Não, aí que você vai pegar os dados dele, vai pedir autorização para você fazer um protótipo sem compromisso. Quando o cliente ouve essa palavra sem compromisso, um negócio brilha na cabeça dele. Porque você não está tentando vender nada, você já diz que não tem nenhum compromisso. Você vai fazer o trabalho e realmente é sem compromisso. Só que vai ser algo tão legal que a maioria dos casos que eu fazia lá antes, eu criava um vínculo com o cliente. Por mais que ele já tivesse cartão, quando acabava os cartões dele, ele ligava para mim. Ô Rafa, acabou aqui, cara. Você mostrou aquele design. Vamos fechar? E aí eu fechava. Beleza? Então você vai procurar clientes. Vamos começar por clientes do bairro. Opa. Clientes do bairro. Parentes. Amigos. E divulgar que você está fazendo esse trabalho. E o terceiro e último passo é um bônus surpresa que eu vou dar para vocês agora. Esse bônus de atendimento que eu vou dar para vocês é o seguinte. Mesmo se vocês não quiserem utilizar essa estratégia aqui, não quer trabalhar com cartão de visita, que particularmente é uma boa entrada para você fazer uma renda extra, você pode aplicar esse bônus extra em qualquer negócio que você fizer na sua vida. Que é o seguinte. Ele consiste em sempre você entregar muito mais do que seu cliente espera. Resumindo, o bônus de empresa é entregar muito além do esperado. Isso aqui resulta em uma geração de vínculo com o cliente. Você vai gerar vínculo com o cliente porque você vai entregar bastante, entendeu? Então mesmo que o cliente não feche com você, ele vai ver o seu trabalho que você teve de fazer um design bacana, que se preocupou com ele. E se ele não for fechar agora, ou ele fecha no futuro, ou se ele não fechar, a probabilidade dele indicar o seu trabalho é grande. Obviamente, se você entregar muito além do esperado. Se você está falando que você vai fazer um cartão de visita, isso não é uma hipótese que o cara já tem. No pior cenário, o cara já tem cartão de visita, o cara não quer ouvir você, você vai entregar para ele, por exemplo, duas, três estratégias aqui de cartão de visita. O que é entregar muito além do esperado? É, pô, ver o que a maioria das empresas estão fazendo, o que a maioria das pessoas fazem e faz um pouco a mais, faz bastante a mais, não sei se tem bastante a mais, né? Mas faz sempre além do que é o esperado, além do comum. Eu vou continuar falando dessas estratégias no meio, agora eu vou mostrar para vocês como é que cria o cartão, que é muito fácil. Você vai ficar até chocado de tão simples que é. Vocês vão acessar o Google agora, tá? E vão entrar nesse site aqui, ó, Canva. Vai escrever Canva aí e vai acessar o primeiro site aqui, ó, Canva, design gráfico para todos. Ó, você vai clicar aqui, ó, login, se você já tiver cadastro. Se você não tiver cadastro, você vai clicar aqui, ó, em Sign Up para você fazer o cadastrinho aí. Vai colocar suas informações pessoais, seu e-mail e vai fazer o cadastro. Então, como eu já tenho, eu vou clicar em login. Essa aqui é a carinha do site. Às vezes esse criar um design fica aqui e às vezes fica aqui, mas procura essa opção aqui, ó, criar um design. Você vai só clicar aqui, ó, criar um design e vai clicar em cartão de visita. Ou se não tiver aí, você vai no busca e escreve, cartão de visita que ele vai achar. Olha que louco, na minha época eu tinha que fazer tudo manual. Não existia negócio de template. Eu tinha que fazer unha por unha. Esse site, ele já dá vários e vários e vários templates para você utilizar. Se liga, olha, cartão de visita de música. Então, se tiver algum músico, você pode ofertar esse cartão de visita. Cartão de visita yoga, DJ, cartão de visita buffet. Olha, se tiver algum lugar que trabalha com comida da sua região, ó, que bacana. Olha aqui do buffet o tanto de opção que tem. Mas, como eu disse, vamos utilizar o exemplo da barbearia, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, buscar templates barbearia. Olha o tanto, mas o tanto de opção que já apareceu de template pronto de barbearia. Olha que legal. Um mais legal que o outro, tá vendo? E aí, basicamente, você vai no lugar lá que você já, teoricamente, já fechou o cliente. Ninguém gosta de comprar algo de alguém que está vendendo. Então, vocês vão ter que entregar algum produto dessa forma, como se fosse uma parceria que você vai estar fazendo. Ou seja, você vai mostrar o seu trabalho sem nenhum compromisso. Então, por exemplo, ó, você vai escolher aqui. Olha que legal esse template aqui, meio antigo, né? Ó, ele já dá a parte da frente e a parte traseira do cartão, a parte de trás. Clicou aqui, você vai colocar lá, por exemplo, barbeiro Johnny. Olha isso. Barbeiro, enter, Johnny. Ele pega até a fonte. Olha que fonte linda. E aqui você pode colocar algum subtítulo. Atendimento Premium. Bacana, né? Olha a cor desse cartão. Que legal. Muito lindo. Mesma coisa, ó. Barbeiro Johnny, atendimento premium. E aqui você pode colocar o WhatsApp dele. Tá vendo? 21. E aí coloca aqui o número dele. Olha que design lindo. Olha que bonito, né? E dá pra você misturar aqui e tudo. Tem um outro design aqui. Você clica aqui. Ele já vem mais ou menos personalizado. E aí você, vamos supor, você mescla três desses cartões, dos templates. E aí você entrega pro cliente. Vamos supor que eu curti esse daqui. Aqui você só vai adaptando aqui, ó. Nossa, o que é esse bode aqui? Bacana, né? A imagenzinha diferenciada. Aí você só muda. Barbeiro Johnny. Atendimento Primo. Atrás ele já vai completar. Você vem do lado direito aqui, superior. Clica nessa setinha e clica em baixar. Olha que legal esse aqui. Eu gosto de imagem clean assim. Acho que é bem bonito. Vamos pôr aqui, ó. Barbeiro Johnny, por exemplo. Barbeiro Johnny. Atendimento Primo. E aí já tem o WhatsApp dele aqui. Se você não gostou dessa cor aqui que é o azul. Quer mudar de cor? Clica aqui na fonte. Vamos deixar um cinzinho aqui. Ó, mesmo cinzinho que a gente acabou de utilizar. Beleza? Ó, que bonito. Olha que legal a parte de trás do cartão. Aí aqui você substitui também as informações. Você só ajusta. Quanto tempo você demora pra fazer isso aqui? Super rápido. E aí você vem aqui na opção da direita. Ele já vai salvar a imagem já como PDF pra impressão. Já pra você, se o cliente aprovar, você já mandar pra gráfica. Ele já vai produzir. E aí você manda aqui, ó. Atendimento Primo. Página inicial. E depois você salva a página de trás aqui, ó. Clica aqui. Aqui, reajusta aqui. E clica em baixar também. Clicou em baixar. Ele já vem a parte traseira do cartão. Legal, né? Uma dica pra você não tomar prejuízo é o seguinte. E também o custo é praticamente zero pra começar. Você fechou, conseguiu fechar com algum cliente, você vai pegar uma entrada, né? Que normalmente é 50% do cartão. Essa entrada que você vai pegar, você vai pagar a gráfica. Pagou a gráfica, esperou pegar... Pagou a gráfica, esperou ficar pronto. Você vai lá, retira o cartão e entrega pro cliente da melhor forma possível. E não esquece, mantenha o contato com o cliente. Porque o cliente tem que ser tratado, meu, no pedestal máximo. Porque, afinal, ele que paga as suas contas. Precisa desse vínculo, precisa dessa atenção. O mercado tem muita pouca concorrência. Quase zero concorrência pra quem trabalha de forma correta. Pra quem vincula o cliente. Existem muitas e muitas pessoas, muitas e muitas empresas no mercado. Mas são poucas as empresas que trabalham com uma qualidade top. Que aula, hein, senhores? Ó, comenta aqui embaixo se vocês gostaram do método aí. Se vocês vão fazer esse método. Pessoal, não esquece de deixar o like se vocês gostaram do conteúdo. Eu editei com muito carinho. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Foi algo que funcionou pra mim. E espero que funcione pra vocês que querem começar uma renda extra. E não tem muita grana pra investir. É um método muito legal pra quem tá iniciando no mercado. Obviamente, se você nunca mexeu no Canva. No começo, às vezes, dá umas travadas, mas insiste, insiste, mexe. É bem tranquilo. Vocês vão mexendo, vão aprimorando e vão conquistando a experiência. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Qualquer coisa, pode mandar mensagem pra gente nesse Instagram aqui também que tá passando aí. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amiguinhos, senhoras e senhores. Um beijo no coração, um abraço e até a próxima. Valeu! Uou! Uou!